E aí, mutantes, beleza? Eu sou o Shu, e hoje teremos mais um unboxing da zoeira, que no caso será da Vespa, do Dino Studios, BDS, escalam pra 10, do set do filme do Homem-Formiga e da Vespa, que também se encaixa no set de Vingadores Ultimato, ou Avengers Endgame. Então, já flutou o like, compartilhe, inscreva-se, separa tudo aí, né? Então, roda. Vou começar a mostrar aqui, aqui tá a caixa arte, né? Uma arte bem legal aqui da Vespa, que continua aqui do lado, aqui o logo do filme, Homem-Formiga e a Vespa, aqui em cima BDS, escalam pra 10, e aqui embaixo, referente ao personagem, a Vespa. Aqui do lado, uma foto, AeroStudios, aqui atrás também, AeroStudios.com.br, e também, né, aqui a continuação. Aqui embaixo, bandeirinha do Brasil, como sempre, e aqui em cima, o logo do filme, novamente. Pra quem viu meu vídeo anterior, né, que foi da Vespa, que eu perguntei até pra vocês se vocês conseguissem, é, pra ver se vocês iam adivinhar qual seria a próxima peça, não sei se alguns viam ou não, gravando nesse vídeo, mas, né, pra quem não viu o vídeo anterior, essa peça eu não comprei, eu consegui numa base de uma troca, lá com o Itadeu da Penis Adols, e... e agora vai compor, né, os sete adivinhadores, aqui, que eu tô formando, né, e aqui atrás, né, dá pra ver que não tem a base preta dessa vez, que é basicamente inútil mesmo, então, mas é bom que não tem, então, vamos começar a abrir a caixa. A isopor aberta, né, e como eu tava falando, a base preta não vê, que ela é basicamente pra correr mais risco de... de tudo dar errado, né, mas podia, né, ter abaixado o preço, igual aconteceu com as peças do Ronin e da Nebulosa, que saiu na 360, né, 100 reais mais baixo, e era o preço de costume da Aeron já faz um tempinho, e, bom, aqui, né, vou mostrando como é que veio na caixa, tudo separado, e, né, e como no outro, nesses dois vinhadores de handgame também não veio, né, base preta, podia ter vindo mais barato, mas não veio preço de 460, 470, 480, por aí, e, né, mas consegui numa base de uma troca, então, saiu bem legal aqui, né, as asas, que acredito que sejam as asas superiores, ela tem duas heads, deixa eu separar tudo aqui, né, depois mostro mais cuidado com cada coisa, e, claramente, mais pro final, vou mostrar tudo mais detalhadamente, um close, tudo, num cenário melhor, não melhor, mas com uma iluminação melhor, né, e aqui, né, temos a base única aqui, que é a base BDS, que aqui, eita, aqui, né, Marvel, BDS, Homem-Formiga e a Vespa, a Vespa, Anno Studios, Marvel Made in China, e aqui, né, tá a base aqui, que se encaixa tanto nesse próprio set com o Homem-Formiga, no próprio filme deles, e do Vingadores Ultimato, que, se você não viu o filme, não sei o que você tá fazendo, da sua vida, mas acredito que você já tenha visto, e, obviamente, né, o personagem volta do salado de dedos, e, né, aqui, né, se encaixa bem pro Avengers Endgame, e, né, dá pra ver que, por mais que a Vingadores seja a primeira heroína do cinema da Marvel, a Vespa, né, é a primeira a ter o... a aparecer num título, né, a primeira heroína da Marvel vai aparecer num título, que foi Homem-Formiga e a Vespa, né, por mais que seja a parceria, né, dos dois, ela tá no título, antes mesmo da Capitã Marvel, chato pra caramba, e aqui, né, as asas menores, inferiores, e agora vamos pegar o corpinho, e aqui tá, né, o corpo aqui da Vespa, que tá bem legal, né, sempre a Iron supera, né, com o trabalho de textura, reprodução 100% da... com base nos filmes, né, agora vamos encaixar alguma cabeça aqui, né, vamos montando, né, aqui, né, tá a head com capacete, particularmente vou colocar essa, porque o Homem-Formiga que eu tenho não tem versão sem capacete, e fora que acho que fica bem mais legal, por mais que nos quadrinhos a Vespa, né, que no caso é a Janet Van Dyne, nos quadrinhos, né, não tem capacete, as daqui ficou bem legal, né, com esse detalhe amarelo no visor, e não sei se dá pra ver, né, dessa vez dá pra até ver os olhos por trás, não sei como eles fizeram isso, mas ficou bem legal. aqui encaixado por um pininho e um imã, agora vamos começar a encaixar as asas, né, feitas de plástico, vamos ver como é que encaixa, espero que esteja certo isso aqui, vamos lá, né, espero que esteja bem, né, acho que tá, eita, basicamente é quase um, né, eita, do, é quase igual do Falcão, né, que são asas de plástico, né, que se encaixa na peça de polistone, e olha só, está aqui a Vespa, e ó, como tudo encaixado, tudo fica muito mais legal, né, com as asas e tudo, a pose achei bem legal também, basicamente é algo meio espelhado da caixa, da caixa arte, né, e é isso, o único, né, que eu, o único defeito que eu acho, que não é da peça, né, mas algo da própria Marvel, né, é que não sei porque que eles não fizeram um uniforme mais colorido, porque tá muito acinzentado no filme e na própria peça, né, só o visor que é bem amarelão, mas por que que fazer um uniforme cinza, por que que não fez um uniforme amarelão, igual nos concept arts, pra ficar bem mais quadrinesco e bem mais remetido, né, dos quadrinhos, a Vespa, por mais que não seja, né, a Vespa dos quadrinhos, que no caso no filme é a mãe, né, que é a filha dos dois, né, da Janet e do Hank Pym, que é a Hope, Hope Van Dyne, que é uma personagem bem legal no filme, e ela combinou bem com a Vespa, né, mas a Janet nos quadrinhos ela é muito mais carismática, não sei, ela é a personagem que criou o nome Vingadores pra equipe nos quadrinhos, então isso já dá muito crédito pra ela, e fora que ela é bem carismática, bem legal, bem, ela tem uma personalidade não totalmente igual a da Arlequina, mas uma personalidade bem mais engraçada, bem mais, não sei, não sei como descrever isso, e ela já teve relacionamento, né, não só com Homem-Formiga nos quadrinhos, teve com o Capitão América, a Janet, né, no Universo Ultimente, nos Supremos, deixa eu achar agora o rosto da atriz, né, que vem dessa vez, que é, né, da Hope, que é interpretada pela atriz Evangeli Lili, que fez Lost, fez um monte de coisa, fez, né, Senhor dos Anéis, e... é isso, né, vamos trocar a cabeça aqui, e ela mandou bem no papel também, junto com o ator Paul Rudd, que é um comediante muito bom, também faz muito filme dramático, bacana, e aqui também, que fica bem legal, né, com o rosto da atriz, mas particularmente gostei do capacete, os quadrinhos, né, seria bem assim, se fosse ser a Janet, tipo, só uniforme, com a cabeça de fora, porque, né, ela não precisa tanto uniforme, ela basicamente encolhe nos quadrinhos normalmente, tipo, sem uniforme, e também cresce, né, algo que eu espero que tenha um Homem-Formiga 3, ou um próximo Vingadores, né, compor os novos Vingadores, e é isso, né, então vamos partir pra um outro cenário, mostrar a peça detalhadamente, e é isso, então bora lá. 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 E é isso, então bora lá.